muito boa noite pra você que acompanha a f1 world challenge na sua décima quarta etapa GP da Bélgica quarta temporada você acompanhando o melhor do automobilismo virtual aqui com a gente hoje nessa noite de quarta-feira em décima quarta etapa isso mesmo estando aí oito oito corridas aí bacanas pra gente poder acompanhar e temos aí o resultado final é isso mesmo a briga pelo título é meu amigo são oito pistas depois dessa então quem tá na liderança tem que se manter muito bem pra poder aí sim tentar ser campeão pra você que vem chegando agora vamos lá vamos lá vamos apertar o dedinho aí do curtir hein vamos compartilhar a live com a galera e vamos aí fazer sim uma excelente corrida e esses caras com certeza vão nos entregar tá certo? e você vem acompanhando a liga world challenge na sua décima quarta etapa GP da Bélgica quem será o campeão? oferecimento oferecimento bocaína, drogaria e perfumaria acesse drogariabocaína.com.br e DTC Dog Training treinamento para o seu cão acesse dtcdogtraining.com BIP pra criança ser criança Parque Shopping São Caetano Rabel Consult terceirização de folha de pagamento www.rabelconsult.com.br vamos acompanhar vamos acompanhar os 18 que estão na pista nesse momento tá aí você vendo o grande Cláudio Scorso Racing Point a gente tem ali o Gabriel com a sua Alfa Romeo mais acima aí você tem o grande Max também de Alfa Romeo a gente já não tem ali o Flyer Flyer que viria na segunda brigando ali pra tentar fazer uma volta o Flyer acabou batendo e já nos deixou aí a classificação aí temos quem? Perdition Perdition vindo ali com a sua Mercedes número 14 e vindo muito bem tá ali de pneus médios a gente vai conferir também todas as estratégias de cada um dos pilotos então por enquanto é isso aí temos Piromanic temos Caio Mendes temos Mates temos Perdition temos aí o grande Lucas vindo com a sua Renault a gente tem ali Charles vindo de Racing Point finalmente a gente tem filho de Renault para Pouks vindo de Alfa Tauri temos Nando com a sua McLaren temos o campeão campeão não né o que tá próximo de chegar ali ser campeão que tá na liderança do campeonato nesse momento o Max Weber temos ali o PH Silva de McLaren temos Kleber temos Maggiolo temos Malone e temos a Dilson e Clóvis aqui no GPzão da Bélgica estamos aí a menos de 13 minutos para o termo da classificação vamos vamos ver como é que tá aí a tabela do campeonato né depois da corrida de ontem é meu amigo corrida da Hungria não assistiu dá uma olhada aí corridaça muito bacana aí você tem Max Weber na primeira posição um um não né 169 pontos ali na liderança absoluta nesse momento a segunda posição é do Lucas com 134 pontos o terceiro é o Clóvis com 121 mais o gole ao quarto com 116 aí segue Caio Mendes com 101 a Dilson é o sexto com 83 Max é o sétimo com 79 Toninha o oitavo com 68 o nono é Piromania que vem ali com 60 pontos Malone é o décimo 58 pontos décimo primeiro com a Pontos com 53 Neto décimo segundo com 52 décimo terceiro é Charles com 49 pontos aí temos Nando que é o décimo com 34.38 Gabriel é o décimo com 22 o Superliction aparece ali na décima sétima posição com 20 pontos Kleber é o décimo oitavo com 13 pontos o Fire é o décimo com 17 Sidney é o vigésimo com 3 e o PHC é o décimo com 18 com 2 pontos a teres aí você vem ali nas imagens nesse momento com o grande Caio Mendes Caio Mendes correu ontem o Edmercedes na Hungria fez um corridaço e foi muito bom foi muito bacana e hoje está aí na sétima posição com a Son Williams 1 45.5 a gente vai ficar de olho olha só ainda são faltam ainda 11 minutos para o término da classificação tem muita classificação para a gente poder conferir temos aí o grande Neto Neto vindo ali na oitava posição 46 45.7 com a sua RAS e o Lucio acabou fazendo um 46.7 ele está com a décima posição garantida pelo menos até o momento mas ainda assim falta o restante do Pelotão para a gente poder acompanhar as suas voltas as suas estratégias como será que vai ser os jogos de pneus como que cada um vai gerenciar o seu jogo de pneu será que vai todo mundo de médio será que vai todo mundo macio será que vai ter chuva na corrida tem N possibilidades para a gente poder acompanhar hoje sem contar que é um traçado que muitos dos pilotos muita gente gosta é um traçado muito bacana muito rico subida descida curva de alta curva de baixa chique em é tudo que a gente gosta tudo o que a gente gosta tudo na dose certa Charles Folley fez um 43.0 nesse momento o grande Charles ali na primeira posição até o momento foi provisória na mão ali o homem o papo diz que está nos boxes PH Silva de McLaren na décima quinta posição ele que vem para fechar a volta vamos com ele vamos curtir com o PH Silva vem curtir o terceiro setor nesse momento agora vem rasgando ali as últimas curvinhas aqui da Bélgica vem para a última chicane raiz para a direita traz para a esquerda vem para fechar volta o PH Silva vamos ver quanto que faz o PH Silva vem 42.2 assume a poliprovisória o dono da McLaren número 64 Charles é o segundo está nos boxes Lucas é o terceiro está aí o Lucão contra o Renault a Dilson vindo com a Mercedes número 90 tem o quarto tempo 43 4 você vê ali no segundo até o quarto a balada está ali a menos de dois décimos temos Max Weber nos boxes que é o que tu mais jogou o meu sexto ele também vem colocar o seu carro para dentro da garagem nesse momento aí você tem Piromania que na pista sétima posição para ele um 44 2 vamos ver se ele está melhorando a sua volta ou está só trazendo o seu carro para os boxes vem Piromania que na descida vem ali sétima marcha vem com tudo e mais um pouco vem para o miolinho esse miolinho é muito bacana também é bastante técnico aí dá para os pilotos tirarem uma vantagem muito boa na sua volta agora ele vai vir para fechar o segundo setor e abrir o terceiro vamos ver como é que está a diferença vamos ver como é que está a diferença está abaixando um décimo acho que ele vai querer concluir essa volta a gente vai ficar de olho aqui no Piromania Gabriel o Gabriel pegamos aí a posição inusitada o erro do Gabriel que vem na nona posição de Alfa Romeo deu um 44-4 é o tempo dele aí você vem de carona com o Nando o Nando vem em décima posição Nando de um 44-8 de pneus médios olha o Nando aí o Nando gosta de fazer esse tipo de estratégia pegar um pneu um pouco mais duro e tentar estender o máximo a sua primeira parada é porque daí ele volta com o pneu mais macio com o carro mais vazio e aí ele pode sim conseguir melhores resultados com a segunda parte da corrida com um carro mais leve com o pneu muito mais aderente Sidney puxando a Renault para os boxes nesse momento é a décima primeira posição décima primeira posição do Sidney Sidney que vem fazendo ali o tempo de um 44-9 o décimo segundo Caio Mendes por enquanto 45-5 temos o Neto ali na décima terceira posição um 45-7 já vem trazendo a sua raça para a pista aí você tem perdition no décimo quarto a de Mercedes e o único tempo que ele fez ali é um 46-7 Kleber é o décimo quinto 1-54-7 não temos Flyer não temos Matis Matis foi desclassificado Paponts não tem volta marcada 1-1 foi logo nesse momento cadê a torcida do Clóvis cadê a torcida do Clóvis já já tem torcida do Clóvis aí para a gente no canal eles estão nesse momento menos de 6 6 6 minutos para o tempo da classificação a classificação dá uma acalmada aqui na Bélgica a gente vai aguardando todos os pilotos nesse momento você está acompanhando a décima quarta etapa de aqui na Bélgica essa aqui é a quarta temporada quem será o campeão? Oferecimento Bocaína, Drogaria e Perfumaria acesse drogariabocaína.com.br e DTC Dog Training treinamento para o seu cão acesse dtcdogtraining.com Bibi para criança ser criança Parque Shopping São Caetano Mabel Consult terceirização de folha de pagamento www.mabelconsult.com.br A gente estava com as imagens do VH Silva que vem na primeira posição Charles já vem puxando sua race point para os boxes aí você tem Lucas aí o Lucão com com a sua Renault A gente vai conferindo a on-board do Lucas vamos ver se o Lucas vai abrir e volta ele vai puxar para o box ele vai abrir e volta ele vai abrir e volta vamos com ele vamos curtir com ele restando desse momento menos de quatro minutos para dar uma classificação aí para você uma volta na Bélgica na câmera dele o Lucas o Lucas Tchau, tchau. 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 o e o charlos já o febre e o Max Beber perdeu a primeira posição para o Lucas o Lucas já vem ele primeiro com a sua Renault e o charlos coloca pelo lado de dentro para fora tudo fica para o lado de fora agora é Max Beber consegue quando tem a segunda posição é meu amigo é complicado não é fácil não tem charlos de novo é devemos dividindo a minha primeira na curva depois da reta e agora vem o doido ali lado a lado e o charlos não quer esperar não o próximo muito apertado olha como fica o e o charlos já coloca pelo lado de fora vem então vem que vem que vem que vem o Max Beber ameaçou colocou mostrou o bico é meu amigo tá difícil olha o Max Beber Max Beber perde a traseira do carro e aí complica aí uma galera o balone ganha posição o Ph. Silva o Ph. Silva acho que foi ali o que mais o que mais teve prejuízo mas o Max por si só não teve prejuízo nenhum perdeu só as posições e ainda consegue recuperar tem muita corrida para isso aí você tem maluco que é o que mais grande posição do ph. Silva vamos ver o 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 seu carro o que sofreu ali um incidente participou desse incidente vamos ver se está com o povo inteiro não está na casa quebrada isso faz uma diferença danada aqui na Bélgica tanto é que o Magiolo já passou tem muita folga o ph. Silva vai entrar nesse meio também trava tudo trava tudo ph. Silva e vem para os no canal da World Challenge ele fazendo remontando a sua estratégia coloca os pegados duros troca o bico e vem e vem nesse momento no trafista vem ali na décima oitava colocação nesse momento e a gente vem aqui com a briga da liderança da liderança nesse momento aí você tem que o Lucas o Lucas o Lucas o Lucas já ali naquele miolo opa, opa, ficou o Neto ali fica o Netão ali cadê o Neto? tá aí o Neto Neto que rodou ali no alto do primeiro setor do início do segundo ele aí na décima sétima posição nesse momento agora o Charles vem tentando a caça pra cima do Lucas o Lucas que vem na primeira posição vem levando aí depois de uma largada muito boa que ele acabou fazendo mas o Charles vem ali de meio segundo e aí você tem a Dilson vindo ali a 1.2 M o Max vem na quarta posição 1.3 B avisa você tem uma largada 1.6 do Max é meu amigo é complicado e aí 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 agora é o momento que o grid de todo vai se reunir novamente vai se reunir novamente vai todo mundo ficar ali muito próximo e aí e aí e aí então temos ali o PH que vem na 16ª posição foi muito prejudicado com a saída de traseira do Max Weber do Max Weber como a gente já observou ali então meu irmão eu vou te dizer todo mundo se reúne todo mundo se reúne todo mundo começa a se juntar e a gente vai poder conferir ali uma relargada aqui no GP da Bélgica aí você tem 6 pilotos nos boxes você tem Charles você tem a Dilson o Max Weber é meu amigo quem mais para outros Clóvis Clóvis que vem ali na 13ª posição já colocou ali os seus pneus e já vem para a pista Isabela pagou uns Clóvis o Clóvis rápido você consegue Aroto aí o recado Perdição por isso são 3 segundos por últimas advertências você tem o Lucas ali na Liga você responde está aqui está aqui está aqui é meu amigo são 18 pilotos na pista aí o que mais você quer uma pista classicona como essa da Bélgica o Spartan Cochamp é maravilhosa e em toda essa parada de boxe quem ganhou várias posições ele foi o Malone a Lone vem na segunda mas o Anique tem um balo já é a terceira o Sidney é o quarto o Gabriel o quarto o sexto o Carlos é o sétimo o Perdition é o oitavo o nome é a Dilson o Max Weber é o décimo o Magi é o décimo o primeiro o PH5 está nesta segunda posição porque o Cleber batou um desculpa do seu neto o pessoal todo mundo parou já modificou a sua estratégia e tudo mais está todo mundo junto agora nesse momento está todo mundo encostado no outro apenas né o Caio ele disse que não estão tão próximos assim quer dizer desde o décimo do estrel ao décimo o pessoal não está tão próximo assim mas como você fica na pista todo mundo vai ficar ali a menos de um segundo e aí o São Pedro Lucas que vem ali nesse momento com o Pedro Marcinho de quarto a galera aí você acompanha a Lone aí o safety car vai dar um com uma volta aí agora temos aí o PH Silva que não não fez uma largada muito boa foi deu algumas posições e ainda acabou sofrendo ali um toque com o Max Ferber a gente sabe que não foi impressionar mas o Max perneu ali na fase da sua e aí a corrida não ficou muito o PH Silva e aí entrou o safety car nessa altura da corrida e reacende ali o a recuperação do PH Silva agora você vê na câmera do Cláudio Cláudio vindo ali na besta os momentos que as imagens estão dele o Clóvis que está atrás do Pafox aí você tem se levando por ignorar bandeiras aí agora até o Caio Mendes está nessa nessa brincadeira aí aí você vem com a câmera aérea em cima da raça do grande neto e o Nanda ali na besta fazendo o Caio Mendes na besta a oitava colocação não temos Scornful Fly aí foi a nossa primeira paixão nesse momento você sabe que tem um total de 22 ainda tem muita corrida esses caras com certeza com essa ganha na cara da voz grita aí o vai entrar nessa volta vai entrar nessa volta aí você vem com a câmera no líder já começa a segurar o Lucas o Lucas já começa a fazer o grid ficar mais junto nesse momento só aguardando a relargada deixou o safety car aí na frente e agora vem abanando aí a sua Renault para o novo reinício está ali segurando tem ali Malone na segunda posição virou ali aqui em terceira vamos lá reacelera reacelera Lucas vem aí para a chique nesse momento contorna ela já fez ali para a direita já vai puxando para a esquerda Malone vem junto me trazendo um piromania aqui recomece o GP é vamos lá vamos para a briga vamos para as brigas uma vez você vem na câmera e get Malone Malone vem para a subida da Ruge nesse momento vamos com ele vamos com ele sobe aonde Malone aí piromania que dá para colocar de lado vem para o lado ali fora e o Malone que vem tentando ali na segunda posição do Malone vem os dois vem muito bem ficou lá parado e o Malone se mantém ainda na segunda posição aquela manobra aí do Malone e também o piromania que vem só sondando a Ferrari e o Cint vem segurando ali o Gabriel e o Max Max por favor Max pega uma posição 3 segundos que eu vou ativitências nesse momento tem mais gente brigando aí tem mais gente brigando aí vamos ver a câmera do Charles para cima do Perdition o Perdition vindo ali com uma conversão deselevante não apressão da casa do Charles pega 3 segundos e pensa assim ah vem chato e sabe que tem que ver o Carlinh o Carlinhos ali no Tercigo setor tá mas uma massa aqui da B.R.G. direita puxou para a esquerda o Charlie Um e mais um virtual tem que ficar rentrou. Mas, isso é importante. É manter tudo isso ali na sua diferença, hein? Vai engajar a bandeira do virtual. Acelerado. Acelerado. E olha o Charles, o Charles. Emerson. Agora, com a Aguilha desinheitada, a Aguilha enterrou a Aguilha na subida da outra. Aí, o Charles pegando uma ponta. Um tipo de advertência nesse momento. Aí, Max Weber com um pico da sua Red Bull quebrado nesse momento. Olha, e a Bahia foi muito, muito, muito forte ali. O Max que vai ter que remar e tudo de novo. Sabendo que já tem uma vantagem de três segundos para Caio Mendes que é o décimo sexto. E ainda vai abrir aquela distância tunda. Nos bancos. A distância da 8ª volta no total de 22. Restando 12. Então, 14 voltas para o final. Pronto. Derreça. O Ticard já foi embora. Já deixando aí. Só para início. E é o décimo sétimo. E é o décimo sétimo. Do Neto. Você tem Lucas na primeira posição. Amanhã. Terceiro, Gabriel. Quarto, Marcos. Sexto, sétimo é Adilson. O oitavo. O PH5. Imagina o Nuno. O Patrotson é o décimo décimo. Décimo. Décimo segundo. Kleber. É o décimo terceiro. Quarto, décimo quinto. Caio Mendes. Que é o décimo sétimo. O Max Kleber é o décimo sétimo. Não tivemos nada. Não temos o Scornful Fire nesse momento. Gabriel tentando tirar a sua vantagem que tem. E 1.2. Vai tentar um ataque em cima do Sidney. Aí você tem a Adilson. Ganha na posição do Maratis. A sua sexta posição. Olha, Adilson. O PH5 também tentando entrar nessa brincadeira também. E o ultrapassou. E o que aconteceu no presunho ali do PH Silva. E também. E também. E também. Você vem agora na câmera do Clóvis. Já temos aqui bandeiras amarelas. Já abre de novo. Você acompanha na falta nove. No total de vinte e duas. Você na câmera do Clóvis. Com o Clóvis. E puxando a sua versão simpática. F1 World Challenge. Na sua décima quarta etapa. O GP da Bélgica. Quem será o campeão? Bocaína, drogaria e perfumaria. Acesse drogariabocaína.com.br. E DTC Dog Training. Treinamento para o seu cão. Acesse dtcdogtraining.com. PIP. Para criança ser criança. Parque Shopping São Caetano. Rapel Consult. Tenzinização de folha de pagamento. www.rapelconsult.com.br. Agora você vem na câmera do Adilson. A gente está puxando a sua Mercedes. Agora para cima do Gabriel. Malone parou nos boxes. Colocou os médios. Veio e caiu para 14. Lucas é o primeiro. Vem ali com nove voltas de pneus. Assim os conta o Sidney. Com os pneus de médios. De nove voltas. Também a estratégia do Lucas. Com certeza é diferente dos dois pilotos. se manter o mais apertado possível e você tem ali a briga pela segunda. . Tudo briga boa. E o Max também, eles são principais, eles fazem a diferença que vem em cima. E o Manicu está baixo. Acima. Cai. E o Maroni. É o décimo quarto. E grudar na rua. Dilsson recloca. Dentro. E ultrapassa. Assume a quarta posição, Adilson. Fecha. A décima volta abre a décima primeira. O Charles agora vem na frente depois da parada do Lucas. Lucas nos boxes. Piromania aqui nos boxes. Pernicha nos boxes. Máximo nos boxes. É, meu amigo. É isso aí. O Charlão. Ele tá por ele sim. Primeira posição. E quem não tá tendo ali uma boa corrida é o Max Weber. O Max Weber ali já faz a volta mais só pra um quarenta e seis, cinco aí na corrida. Mas vem aí na décima sétima posição também. E não consegue brigar com os demais. Pega acima. Perde ali. Mais uma posição. Ele tem uma posição. Ele que vem agora na décima terceira. os点. ... ... Days in Point Não. Com a soma, é clara. E você vem aí... ... nas imagens do líder Gabriel. Gabriel é o primeiro, por quê? Por quê? O Lucas parou. Por que o Lucas parou? O Charles pega uma mão. E tá ali, viu? Estou assim na segunda posição, mas o Julio tá ali, grudado. Viu, Gabriel? Aí o PH Silva pegando uma punição 3 segundos por múltiplos aniversários. A câmera acima do capacete, viu, Gabriel? Vamos com ele. Vamos subir essa mão. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. 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 legal retail Aí você curtiu rodar Vou dar perícia aí nesse primeiro setor Com Marco Majulo que vem na segunda posição Aí você acompanha o Clóvis, Clóvis é o terceiro Clóvis é o terceiro com os pneus duros Agora começa a ficar interessante a estratégia de cada um deles Aí você tem Gabriel que vem na primeira posição com 11 voltas de pneus médios Majulo vem com os pneus de 6 em voltas médios também Aí você tá na câmera do Clavinho, Clavinho que vem ali Com o seu Racing Point De pneus duros, isso que é que é exatamente Isso aí é jogada pra fazer apenas Apenas o que ele pode pra tirar do carro E tentar mais aí Já tá chegando o Gabriel de Pernambuco Isso que é isso, na mesma tela Aí o Majulo tá passando Tá sobrando a primeira posição Majulo agora é o primeiro E agora vai ter que tratar de buscar O que ele está no forto aí Aí o Clavinho tentando de todas as formas apertar ali a briga Pela liderança E o Lucas vem na quarta posição Tem o senhor Renault Mas a missão desse momento Vem pelas partes mais técnicas Do circuito, hein? A moça tem Charles, Charles, Charles é o quinto Caio Mendes é o sexto O Piromania que é o sétimo O oitavo pra comissão, no município O VH Silva O primeiro é o décimo primeiro Klemel é o décimo segundo Cígner é o décimo terceiro Adilson é o décimo quarto Perdizão é o décimo quinto O décimo quinto Max O velho Aí o Patrôs pegando Comissão de cinco segundos Com partes de curva Ih, meu amigo Vai dar o que falar ali No final Da transmissão Aí a terceira volta Não vai passar E você vem acompanhando A décima quarta etapa O GP Da Bélgica Aqui Na liga O World Challenge Quem será o campeão? Oferecimento Bocaína, drogaria e perfumaria Acesse drogariabocaína.com.br E DTC Dog Training Treinamento para o seu cão Acesse dtcdogtraining.com BIP Para criança ser criança Parque Shopping São Caetano Mabel Consult Terceirização de folha de pagamento www.mabelconsult.com.br Faltando oito voltas para o fim Daquele safety car Que dura Praticamente quase três voltas Ou seja Terceira A próxima corrida Na décima Sétima volta E a Isabela Fabrini Não cansa de torcer ali Pelo Clóvis Mais uma mensagem dela No chat E dizendo Bom Clóvis E o Clóvis Que é piloto ali Acompanheiro de equipe O Charles Os dois estão ali De Racing Point Nesse momento O Charles Vem na quarta posição E você tem E você tem E você tem o Clóvis Que vem na segunda posição É isso mesmo Daí a gente volta ali Com as imagens Dos minutos Tá aí Tá jogo Vindo pros box Nesse momento Red Bull no chão E não tem Seguindo mais Agora todo mundo Vem pros box Pra colocar os pneus macios Com certeza Vai tentar O ápice Dos seus carros aí Nesses momentos Finais Ainda tem um safety car Ainda na pista Que vai colocar uma pimenta Mas vai reunir todo mundo É meu amigo Não temos três pilotos aí Não temos Sidney Não temos Nando Não temos Flyer Mas Temos aí Max Weber Que vem na décima Sexta posição Pra ele não deu bom não É o décimo quinto Uma Mercedes Uma Red Bull ali Nas duas últimas Três voltas É o primeiro Charles é o segundo Piromania Que é o terceiro Magiola é o quarto Clóvis é o quinto Gabriel é o sexto Sétimo é neto O oitavo é Adilson Caim Mendes É o nono Malone é o décimo P.H. Silva É o décimo primeiro É o décimo primeiro Mais uma Pontes Vindo ali na décima Terceira posição Kleber é o décimo quarto Coedish É o décimo quinto É o décimo sexto Mas Kleber Nesse momento Tá aí Estamos na décima quinta Volta Num total De vinte e duas Você Acompanhando A Liga O de Tchad Na sua Na sua décima quarta Etapa LGP Quem Quem será o campeão Oferecimento Bocaína Drogaria e perfumaria Acesse drogariabocaína.com.br ITTC Dog Training Treinamento para o seu cão Acesse ITTC Dog Training.com Bibi Pra criança ser criança Parque Shopping São Caetano Mabel Consulte Terceirização de folha de pagamento www.mapelconsulte.com.br O de Tchad O de Tchad O de Tchad E aí você vem acompanhando o Lucas que vem na primeira posição aí na décima sexta volta, o Safety Car provavelmente vai entrar nos boxes nesse momento, o Charles está ali ó, com o carro fantasma, será que o Charles está ali? Eu não vi aqui na transmissão se o Charles chegou a cair não, mas vamos ver como é que fica, hein? Piromania que vem ali na terceira posição, o jogo é o quarto do Alves, é o quinto, o sexto é o Gabriel, o sétimo é Neto, a Dilso é o oitavo, o nosso é Caimenez, você tem uma onda na décima posição, o PH Silva, décimo primeiro, Matos é o décimo segundo, décimo terceiro para pontos, você tem ali o décimo quarto, o Kleber Perdich é o décimo quinto, o décimo sexto é Max Weber, Sidney, Nando e Fire, são aí as três baixas que a gente tem na conta. E eles vêm para o final do segundo setor, o início do terceiro, a gente vai ter a notícia, se o Safety Car vai entrar aí na décima sexta volta e a gente vai iniciar a décima sétima sem o Safety Car, é isso mesmo, o Safety Car vai entrar nos boxes agora. E a gente vai ter um novo início, vamos ter um novo recomeço, vamos ter um novo recomeço aqui na Bélgica. E ó, não tem muito o que esperar não, ou quem tá ali atrás tenta vir com tudo, porque a corrida já vai chegando na sua parte final. Ou, 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 vai permanecer na posição que tá. Eu sei que pro líder da competição, hoje não tá sendo aí uma excelente quarta-feira, que é o caso de Max Weber, Weber que tá aí na décima sétima posição. Em que posição o Max Weber se encontrou? E aí vem o Lucas, vem o Lucas para o recomeço, recomeço, GP do Bélgica. Cheio de velocidade pra você, isso mesmo, hein? O Charles caiu, aí o Filomania que assina a segunda posição, mas jogou o terceiro, hein? O Robson já assume a quarta posição, o Charles vai caindo, o Gabriel vai ao quinto e agora todo mundo. Produções à margem, vamos ver se o Charles consegue... Vamos, vamos, vamos cá. O Hugo pega uma posição de cinco segundos por ignorar bandeiras amarelas. E Neto também, pega uma posição de três segundos por ignorar bandeiras amarelas. Você tem mais olho que o chico da Red Bull pra cima do Piramanílico. Galinho, mas o Hugo tem que abrir o olho, tem que ir pra cima, tem que ir muito pra cima. O Clóvis também tá vindo aí atrás. E atrás do Clóvis tem Gabriel. E atrás do Gabriel, você tem que fazer isso. Você vai fazer isso. Tá, olha, caiu, 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 caiu. Olha, caiu, caiu, caiu. Sétima colocação, é o oitavo, né? É um longo pra todos. Olha o décimo, o Malena, o décimo primeiro. Matos é o décimo segundo, Cléber, o décimo terceiro, o Max Cunha beijar. O décimo quarto, o Prediction caiu pra décimo primeiro. O Charles caiu pra décima exposição. E o Rovinho, o Rovinho que é o quarto. Já começa um pouco, um pouco de pressão do Clóvis. O Robson, do Magiú. O Rovinho que chega ali, o Vico Rosa, no carro, do Clóvis. E mais um novo, pega mais três segundos. Um vingador de corte. E aí, tá complicado. Olha o Adilson, acaba de ultrapassar o Gabriel. E aí, assina tudo a posição. Assina tudo a posição. A volta mais rápida é a do Clóvis, nesse momento, hein? Clóvis, conseguiu. Aproximar mais do Magiú. E agora, vem depois do Ruz. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos com ele. Vamos com o Clóvis. Vem pra cima do Magiú. Cheio de maldade. Mas se agora não vai, não vai, se agora não vai, não vai. Não vai, não vai, se agora. O Piromanique deu uma errada ali. Errou o Piromanique. Se aproximou o Piromanique. De novo, indo pra cima do Piromanique. Já colocado, já vem pra descida. Vamos ver o que acontece. E aí, já está brincadeira. E aí, o Malone. Como a missão precisa de mim para o Malone? Não, Malone, não, Malone. Que missão, não. A Bromanique está bacana a briga ali. Pelas casas, o Piromanique está parado. Está todos juntos, hein? O Adilson também trazendo a galera junto com ele. Se vai cada volta, o Piromanique está ganhando menos de quatro voltas para o fim. Está todo mundo muito junto. Está todo mundo muito junto. Merendo ali uma boquinha. Muito. O Piromanique está indo para cima do Magioulo. Virou uma mania que pega. Três segundos. Três segundos de punição por múltiplas advertências. Só em claro, ele está dando de todas as formas para cima do Magioulo. O Magioulo mantém a minha pressão. Está todos juntos. Sim. O Beira reia se vai ativado. Beira reia se foi ativado. O Magioulo estava criado. Outro código. O Magioulo cai para a 4ª coração. O Magioulo estava indo para... Chega o chumro para a 4ª coração. F todas as coisas ao goleiro. Coloca o Magioulo no 5º. O Magioulo da resposta dele para a primeira pessoa, com essa galera. em cima da Dilson é agora é agora bem e ultrapassa a Dilson passou me aguarda a colocação e linda ultrapassagem lindo eu imagino que esse um armado assim o Eduardo o saco o saco ele viu passando o quadro também não sei o saco o saco o saco o bandeiras amarelas e é o maluco o maluco o maluco o maluco a décima quarta posição nesse momento cadê o maluco e o maluco o maluco ele rodou ele vinha fazendo uma perda muito bacana o piloto da Ferrari com o carro número 86 PHC vou pegar punição 3 segundos a galera começa a pegar bastante punição e você vê o carro do Charles que também está ali fantasma não arca ponto hoje e o Neto vindo ali na décima sexta com a sua raça aí não temos Sidney não temos Nando não temos Flyer você vem acompanhando o Lucas que acaba de fechar a décima nona volta que abre a vigésima e o resto menos de duas voltas para o fim você está acompanhando a liga World Challenge na sua décima quarta etapa GP da Bélgica quem será o campeão? Neto Bocaína Drogaria e Perfumaria acesse drogariabocaína ponto com ponto BR IDTC Dog Training treinamento para o seu cão acesse idtcdogtraining ponto com Bibi pra criança ser criança Parque Shopping São Caetano Mabel Consult terceirização de folha de pagamento www.mabelconsult ponto com ponto BR a gente acompanha o Lucas que vem fechando a primeira posição pela referência de um segundo para o Piro Maníac e agora você tem quem? 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 o Clóvis vem pra cima do Piro Maníac com a sua pontinha nesse momento pra fechar o segundo terceiro você na câmera do Clóvis o Clóvis vem apertando da direita vem apertando da direita uma junta mais atrás ele tá no retrovisor dele dá pra ver muito bem o Adilson a mesma coisa o PH Silva a mesma o PH Silva chegou aqui pra última ele já tá em sexta não duvido nada de ser o piloto do dia pela pela Codemaster será que a Codemaster vai escolher o PH Silva como o piloto do dia eu sei que o Adilson vai mais fechar a mesma quarta etapa bateu Adilson tá fora bandeiras amarelas no terceiro setor vai rolar não vai rolar a diésima primeira volta que vai acabar do dia de dia apenas duas voltas para o final não temos Adilson não temos não temos não temos flyer aliás quatro baixas o PH Silva o PH Silva vem brigando com o Major e não teve nem jeito o PH Silva acaba de fazer a ultrapassagem acaba de assumir até a quarta colocação e agora ele vem para cima do Piromania e tem um carro muito bacana ali o PH Silva não sei não hein Caio Mendes pega uma posição 3 segundos por múltiplas advertências a corrida vem ficando muito boa muito boa tá muito escutada até a última volta não sei não hein tem muita briga ali você tem a ver com a quinta posição nesse momento a menos de um segundo depois você tem a Micaio Mendes e Max Weber é meu amigo o negócio tá bom o Max Weber também ganhando pontos preciosos aqui praticamente a corrida inteira no último primeiro é Pimenta do PH Silva enquanto esse Clóvis utiliza isso para dar uma vez tirando do Lucas pode prestar mais de um segundo a gente vem na câmera do Lucas o detalhe é só pela última vez a última chicane vem com ele vem com ele o dono o dono o dono o dono da Renault número 24 Lucas vem na primeira da última volta é meu amigo é a última volta é a última volta mas tem Clóvis colado nele tem o Clóvis colado nele tem o Clóvis colado nele tem o Brasileiro da Ruth nesse momento você de carona com o Renault e o Lucas vamos ficar vamos ficar atento com o Clóvis o Clóvis vem junto vem junto vem junto vem junto o Clóvis aí você vem na câmera acima do capacete Clóvis vem pra cima do Lucas é meu amigo é a última volta é tudo ou nada você tem Lucas ali e o Clóvis vem no lugar mas tudo pode nesse momento o Clóvis no segundo o H-Silva ali a 1.8 diferença para o Clóvis e o Piromania que grudado ali é o H-Silva e o Magiolo grudado no Piromania vai começar a briga a briga dos líderes a briga dos líderes nesse momento o Lucas aí puxando ali na primeira posição contra o Clóvis segundo de Racing Point tentando essa vitória também o Clóvis fecha o segundo setor fecha o segundo setor não vai fechar o segundo setor nesse momento o Lucas fecha o segundo setor é o último setor é o último setor mas o Clóvis vem junto o Clóvis vem babando vai pegar será que vai ter briga aí será que vai ter briga aí e vem e vem o Clóvis e vem o Lucas Lucas é o Clóvis é o segundo pega a sisa do terceiro tá aí o Lucas fez muito bem espagada conseguiu sumir a ponta meu amigo e vou te dizer não largou mais do osso a moça é a parada de bolas vem o Lucas vem o Lucas contornar a última chicane vem pra fechar vem pra fechar décima quarta etapa décima quarta etapa tem dono e o nome dele é Lucas Lucas fecha na primeira posição linda corrida Clóvis é o segundo Piromania que é o terceiro pega a Silva fica na quinta posição o Gabriel sobe pra quarto devido às suas posições mas não deu nem tempo de ver punição não deu nem tempo de ver punição mas o jogo cai pra sétimo devido às suas posições Caio Mendes é o oitavo finaliza pra pontos permission finaliza também na décima posição Malone vem pra ser o décimo segundo Neto mas rapaz vem pra ser o décimo terceiro tá aí o Neto vindo aí pra última parte dele da corrida tá aí o Netão que não conseguiu se desenvolver com a Haas hoje aqui na Bélgica e o Charles que caiu o Charles tava fazendo uma grande corrida também caiu e tá ficando na décima quarta posição e o Matis que vem ali com a sua alfa na décima quinta posição não tivemos a Dilson não tivemos o Sidney nem o Nando e nem o Scornful Flyer ambos eles nos deixaram aí nessa décima quarta etapa e é o GP da Bélgica ver quem vai ser pelo outro dia aí o piloto do dia piromaniaque é o escândido da Rode Master como o melhor piloto da corrida de hoje aí você vem acompanhando o pódio e você acompanhando Lucas Claves e piromaniaque Resultado final pra gente Lucas fecha em primeiro com Claves em segundo piromaniaque fechou em terceiro o Gabriel fechou em quarto o Max Weber o PH Silva fechou em sexto o sétimo o Magiulo Caio Mendes fechou em oitavo o Mané Papos Cléber ao décimo décimo primeiro é perdido e o Malone ao décimo segundo décimo terceiro o Neto o décimo quarto o Matis Charles caiu e não conseguiu retornar a fecharia na décima quinta posição a Dilson fecha ali na décima sexta posição a Dilson lembrando que a Dilson bateu a Dilson aparece ali com mais três altos mas o Adilson bateu e ficou de fora o décimo sétimo seria Sidney Nando seria o décimo oitavo e Flyer seria o décimo oitavo os quatro do décimo sexto ao décimo oitavo bateram e não fecharam na décima quarta etapa você conferiu o GP da Bélgica aqui no canal da Liga World Challenge meu amigo que corridão que corridão foram dois safety car que bagunçou bastante o grid corrida muito boa vale a pena rever não só ter assistido ao vivo mas também rever e para você que está aí deixa o joinha compartilha com a galera porque é bacana foi uma corrida muito boa vamos espalhar o nome da Liga World Challenge que vai chegando no final da sua quarta etapa quem será o campeão oferecimento bocaína drogaria e perfumaria acesse drogariabocaína ponto com ponto br idtc dog training treinamento para o seu cão acesse idtc dog training ponto com bibi pra criança ser criança parque shopping São Caetano Mabel consulte terceirização de folha de pagamento www.mabelconsulte ponto com ponto br douhs abos abos acesse ủ